Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que em Titã, o alma descobriu um composto chamado acrylonitrila. E esse composto pode formar membranas celulares igual os fosfolipídios formam membranas na Terra. Vamos entender toda essa história? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo vou falar de novo aí, né? Eu queria falar para vocês sobre a grande busca de algum tipo de vida poder existir em algum lugar fora do nosso planeta. Para que a vida exista em algum lugar, né? Vamos pensar que a gente tem que procurar a vida. Para que a vida exista num determinado planeta, num satélite, aonde for, ela precisa começar das estruturas mais básicas da vida que a gente conhece. E as estruturas mais básicas que a gente conhece são as células. As células são as estruturas que formam, né? Ou a base, né? Vão formando a base das estruturas todas que a gente conhece até chegar o momento que essas células todas combinadas formam uma estrutura mais complexa, um ser mais complexo, uma vida mais complexa. Mas a base de tudo é uma célula. Se a gente não tiver uma célula, dificilmente a gente vai ter vida. Porque eu acho que não vai ter nenhum tipo de vida que não tenha uma célula, né? Então a gente tem que ter a célula que é o básico de tudo para a vida. E a célula, ela é um órgão, não é um órgão, né? A célula é uma estrutura muito complexa, né? Ela tem uma membrana que guarda tudo ali. E ali dentro dela tem mitocôndrias, tem várias coisas dentro da célula, várias estruturas dentro da célula que são muito complexas e que são formadas aí por compostos químicos, por elementos químicos. Na Terra, a membrana celular, a membrana das células dos seres vivos que a gente conhece na Terra, as membranas são formadas por fosfolipídios. Esse é o tipo de composto que forma a membrana celular. Os fosfolipídios nada mais são do que cadeias que possuem o fósforo e o oxigênio na cabeça da cadeia e cadeias de carbono na cauda. Então isso é um fosfolipídio que forma a membrana celular. Isso gera membranas flexíveis e que na presença de água, elas vão se juntando, formando estruturas e organismos cada vez mais complexos. Por isso que a gente fala que onde tem água tem vida. Porque a água, junto com esse tipo de membrana celular, ela faz com que essas membranas todas se unam, né? Essas células todas se unam para formar estruturas mais complexas. Mas isso é o que acontece na Terra. Em outros mundos, seja planeta, seja um satélite, seja o que for, precisa existir algum tipo de composto que crie algo parecido com as membranas celulares. De preferência, que for fosfolipídios. Mas para ser fosfolipídio tem que ter oxigênio, tem que ter elementos químicos que não existem em todos os lugares. Porque só assim é que essas coisas todas vão se combinar para então formar um organismo mais complexo e, por consequência de tudo isso, a tão falada vida. Algum dos mundos no sistema solar aonde se cogita mais que a vida possa existir é Titã. O problema de Titã é que Titã não tem oxigênio na sua composição, nem na sua atmosfera, nem nada. Titã é um mundo que é repleto de hidrocarboneto e um dos elementos principais ali existentes é o metano. Ele tem ralagos de metano, oceanos de metano. Portanto, o fosfolipídio não existe em Titã. É impossível ter fosfolipídio em Titã porque a gente não tem oxigênio. Titã, basicamente, o que a gente tem é nitrogênio, carbono e hidrogênio. Esses elementos combinados, eu tenho que arrumar uma maneira de combinar esses três elementos e formar algo parecido com os fosfolipídios que eu formo aqui na Terra. Na análise química, os químicos químicos em laboratório, eles estudam e eles sabem que esses três elementos combinados eles podem formar um negócio chamado acrylonitrila. A acrylonitrila nada mais é do que um composto que é parecido com o fosfolipídio que pode acabar formando algo parecido com o que é uma membrana celular. Ou seja, se em Titã eu, de alguma forma, detectar a acrylonitrila, quer dizer que eu tenho a chance de ter algum tipo de vida em Titã. Uma vida baseada em hidrocarboneto, uma vida baseada em metano, principalmente, e não uma vida baseada em carbono. É muito interessante tudo isso. Com tudo isso, sabendo que tem que se procurar lá, o grupo de astrônomos usou o ALMA e os dados da Cassini para tentar descobrir se em Titã havia ou não acrylonitrila. E o que eles descobriram é que tem. Em Titã, na alta atmosfera de Titã, a cerca de 200 quilômetros de altura, existe acrylonitrila. Como o Titã tem um ciclo ali, que é o ciclo de hidrocarboneto, que é muito parecido com o ciclo de água que a gente tem na Terra, ou seja, na Terra a água evapora, forma nuvem e chove. Em Titã acontece basicamente a mesma coisa com outros elementos. Os pesquisadores falaram que a acrylonitrila poderia, sim, cair na superfície de Titã. E ao cair na superfície de Titã, ela poderia formar essas membranas e ir na presença, não de água, porque lá não tem água, mas ela poderia, na presença de metano, por exemplo, se combinar e ir formando estruturas maiores. Se isso realmente acontecesse, só para que vocês tenham uma ideia da quantidade de coisa que tem ali, o Ligeia Mare, que é um lago que existe no Polo Norte de Titã, ele formaria 10 vezes mais bactérias do que as produzidas em todos os oceanos do planeta Terra. Só para vocês verem a concentração desses elementos que tem em Titã. Então é muito violento mesmo. O grande problema é que a gente não sabe se a vida pode se desenvolver no metano. A gente não tem nenhum tipo de vida baseada em metano, a gente também não tem nenhum tipo de membrana que foi baseada na acrilonitrila. Um outro problema é que essa detecção foi feita no Polo Sul e não no Polo Norte. Ou seja, a concentração maior de acrilonitrila não está em cima do Ligeia Mare, mas está em outras regiões de Titã. Então, isso é uma coisa muito interessante, mas a gente não sabe se a vida pode ser baseada no metano e nem se a acrilonitrila pode realmente formar essas membranas celulares. Mas se a vida pudesse desenvolver baseada no metano, aí pode ser que aconteça. Um grupo de pesquisadores, o lance da membrana, isso aí já porque foi que um grupo de pesquisadores já viu que a acrilonitrila pode sim ser combinada para gerar uma membrana que seria algo parecido com uma membrana celular. Mas a gente nunca viu nada, nenhum tipo de vida baseada nisso e nem da vida baseada no metano. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, vocês acham que pode existir vida baseada em metano? Vocês acham que pode existir vida em Titã? Nós já falamos aqui de vida nos mundos congelados. Lembra que eu falei para vocês, fiz aquele vídeo de Europa, em Célodo e tudo mais? E Titã? Você acha que a vida pode existir em Titã baseada no metano? Se você chegou até o final desse vídeo, deixa a hashtag na minha última foto lá no Instagram, a hashtag acrilonitrila. Esse é o composto que pode formar algo parecido com membranas celulares em Titã, baseado em metano e baseado nos elementos químicos que lá existem. É muito interessante, esse aí é o trabalho da astrobiologia, na verdade. O pessoal às vezes pergunta o que o astrobiólogo faz, o astrobiólogo faz isso. Ele vê se os elementos que existem em outros planetas, em outros satélites e tal, podem se combinar para formar algo parecido com o que a gente tem com a vida aqui no planeta Terra. E Titã aí é um mundo promissor, por isso que o Dragonfly vai explorar Titã. A gente cruza os dedos para que eles escolham a missão Dragonfly. Muito bem, pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, sobre a presença, a descoberta de acrilonitrila em Titã. E a importância de tudo isso é que ela pode formar estruturas semelhantes às membranas celulares que a gente encontra na Terra. Se você gostou do vídeo, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. devianti.com.br, patreon.com.br, apoia.se, science e vlogs Brasil. Todos os links na descrição. Tamo junto, dia ou turnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui!